Voltando àquela nossa exercício de montar um tipo de dado fold que captura o padrão do processo de fold. Então eu tenho o fold IO que para todo monóide M contém duas funções, uma que transforma a entrada I no monóide e outro que depois que eu aplicar um fold, transforma o monóide resultante em uma saída O que a gente chamou de Summarize. Então a gente criou essa função fold linha que dado um tipo fold, uma lista de elementos do tipo I, ele transforma isso num valor do tipo O e que isso ajuda a gente a expressar uma soma, um produto e várias outras funções de uma forma muito mais simplificada. E para melhorar um pouquinho como a gente faz esse processo de fold, a gente criou dois operadores de composição. Então, um que a gente chamou de mais e outro de ponto, né? O mais ele combina dois folds, fazendo com que o resultado seja a tupla dos dois tipos de saída, dos dois folds que estão sendo passados como argumento, e o outro que aplica uma função, compõe uma função na função Summarize, né? E com isso a gente conseguiu expressar a nossa função de média como um fold composto dos folds Sum e Length e no final aplicado o operador de divisão entre os resultados, né? E aí ficou aquela pergunta, será que a gente consegue melhorar isso daqui? Bom, a primeira observação é que isso daqui, essa composição, nada mais é do que um fmap, né? É uma instância de functor. Então, eu posso transformar isso. Vamos colocar aqui. Instance functor fold i, lembrando que o fold tem dois parâmetros, dois parâmetros de tipo, e o functor precisa de um tipo que só tenha um parâmetro livre, então a gente especifica um i. Então, dado um i, todo fold i é um functor, onde a implementação já está feita, né? Porque se isso funciona com a mesma assinatura do fmap, então isso é o nosso fmap. Então, eu posso simplesmente colocar isso aqui, fmap de ffold to monoid summarize, é simplesmente compor o f na função summarize. Deixa eu transformar isso aqui no fmap, pronto. Então, a nossa instância de functor, né? Não precisa ser feito nada, eu posso eliminar por completo o nosso operador aqui, ponto. e agora eu também posso criar uma instância do aplicative, né? Da mesma forma que eu criei um functor, eu vou criar aqui aplicative. Então, o que que é o aplicativo? Olha só, o nosso tipo fold, ele tem dois parâmetros de tipo, um i e um o. A função pure, ele fala o seguinte, olha, eu vou receber um valor x, que é do tipo o, né? E eu vou envolver ele no contexto de um fold. Então, o resultado disso tem que ser um fold i o. O fold i o, ele é composto por uma função de i para um monóide, né? E uma função de um monóide para o o. Legal. Como que eu posso fazer com que isso se torne, é que qualquer i se transforme em um monóide? Para depois esse monóide se transformar nesse valor x do tipo o. Eu quero que o resultado disso aqui seja sempre um x. Não importa o que eu faça, né? Então, eu posso criar a seguinte função aqui, ó. Uma função que pega um valor qualquer e devolve um unit, porque o unit é um tipo que não carrega valor algum, né? Carrega informação nenhuma. Ele é sempre o mesmo valor. E essa função vai pegar qualquer coisa também, né? Porque eu vou descartar. E simplesmente vai retornar x. Né? Pronto. Então, eu tenho agora um... Eu construí um fold que para qualquer lista de entrada vai me gerar como resposta um x, né? Porque veja só, vamos tentar aplicar esse fold aqui. Fold L' O que vai transformar tudo em unit. Vamos pôr aqui um, dois, três, por exemplo, né? Então, isso aqui vai gerar a lista unit, unit, unit que ao aplicar o fold vai me gerar um unit e aí ao aplicar o summarize, né? Que é essa função aqui que só retorna um x Então, summarize de unit vai retornar x Então, seja lá o que eu passar como argumento para o fold ele, como resultado, vai gerar x E é isso que eu estou querendo capturar com o meu... com o meu pure, né? Então, o pure fala olha, eu tenho um valor x que eu quero sempre retornar nele contextualizando a computação tendo ele como resultado E agora a gente pode criar o nosso operador aplica Então, vamos de novo colocar aqui como... Vamos chamar ele de mf que é o monoid função, né? Ele gera uma função porque aqui é o nosso... nossa função em volta de um fold e o summarize função aplica no fold mx summarize x Então, no final eu vou ter que ter como resultado um fold to monoid summarize onde o to monoid vai pegar um i Então, vamos prestar atenção que eu estou fazendo aqui, olha o monoid vai pegar um i vai aplicar o monoid f nesse i e a função monoid x nesse i O que que isso está querendo dizer? Isso está querendo dizer que ele vai pegar uma entrada i e vai transformar uma função envelopada no monoid Então, digamos que eu aplico na função soma ele vai gerar uma função soma e o monoid, digamos que é o monoid são ele vai gerar uma coisa assim som soma aqui vai ser, então, uma função envelopada dentro de uma caixa do monoid e aqui vai ser o valor i envelopado no nosso monoid aí poderia, então, gerar uma dupla, por exemplo som mais som x por exemplo e agora tem que construir também o summarize que vai receber uma dupla que a gente pode chamar de fx que vai fazer o seguinte olha só vamos ver o que ele tem que fazer primeiro, ele vai pegar o x resultante da operação de fold depois que foi aplicado a função de monoid então, a operação de fold vai gerar uma coisa desse tipo aqui uma função envelopada no monoid e um valor envelopado no monoid então, esse valor x envelopado no monoid eu vou aplicar o x esse x, esse x em x e isso vai me retornar o tipo o desse fold aqui é isso que ele vai me trazer de volta agora o que eu tenho que fazer é o seguinte esse tipo o ele vai ser aplicado dentro dessa função f então, a função f a função f ela é uma função que é aplicado vai ser aplicado no tipo de saída de sx de x então, posso colocar aqui olha, f só que para ser aplicado eu preciso usar o meu s de f o s de f é justamente a função envelopada que vai pegar uma função como parâmetro e vai aplicar dentro desse sx de x então, para deixar um pouquinho mais claro vamos pensar no seguinte vamos pensar que eu tenho isso daqui, olha eu tenho a nossa divisão então, pure divide aplicado no nosso fold sum aplicado no nosso fold length que era o que eu tinha feito aqui depois a gente vai ver que isso funciona já já deixo até mudar aqui para para ele não ficar reclamando mas o que ele está fazendo aqui vamos ver o que ele faz pure divisão o pure divisão ele vai gerar um fold com essa função de monoid e com essa função que vai gerar simplesmente o nosso operador de visão só isso, né agora, quando eu aplicar isso no sum lembrando, o sum é um fold sum get sum o que ele vai fazer ele vai criar um outro fold tal que o to monoid vai ser o monoid do primeiro o par, monoid do primeiro aplicado na entrada e monoid do segundo aplicado na entrada então, vai ser isso aqui a combinação de dessa função e sum e o sumarize vai ser simplesmente vamos ver aqui sx de x ou seja, get sum vamos pôr aqui um vamos pôr get sum o resultado de get sum vou colocar em forma de dupla só para ficar mais claro então, get sum de x que é do segundo elemento da dupla resultante do fold aplicado nessa outra função aqui olha é uma função que pega um valor e retorna no nosso caso a divisão, né e o f que é essa função o resultado dessa função que simplesmente é um é um unit, né o resultado dessa função aqui que é um unit então vamos destrinchar um pouquinho mais isso aqui ele vai pegar esse f esse x o f nada mais é do que um unit então eu posso simplesmente ignorar nesse caso posso fingir que eu só estou pegando o x o unit não me traz nada de novo e aqui ele está então aplicando a divisão no resultado de get sum o resultado de get sum vai ser um número x o zy por exemplo e aí ele faz isso aqui desculpa então ele faz isso aqui y dividido então ele cria uma função parcial que é o y dividido por alguma coisa por um outro parâmetro que ainda vai ser definido então ele criou esse outro fold aqui e agora agora ele vai fazer aplicar esse resultado desse fold no fold length que é o sum const get sum e aí o que ele vai fazer vai fazer de novo aquela combinação então agora ele vai ter um fold que vai receber agora vão ser três funções então vai ser uma que é essa daqui que devolve um unit um sum e um sum const 1 então para cada elemento de uma lista ele vai gerar três valores um unit um sum e um sum const 1 um sum 1 para simplificar vou colocar o sum 1 aqui explicitamente e a outra função do fold então vai ser depois que gerou o fold vai ser o seguinte a aplicação de get sum no elemento x dado que eu estou recebendo um f e um x e esse sum sumarize aqui cadê? esse sumarize aqui que é o y barra o y dividido aplicado na saída do get sum né então esse f aqui nada mais é do que esse y barra aqui então de novo eu posso simplificar e tirar esse f e no final das contas eu fico com isso né que é y barra get sum de x lembrando que o y nada mais é do que um barra aplicado ao get sum daquele outro valor né do do segundo elemento da tupla né então vamos dizer que esse elemento aqui é o x esse elemento é o 1 então no final das contas isso vai se traduzir para 1 dividido get sum de x get sum de sum 1 pronto e vai dar o resultado final que é o nosso é nossa média né então veja como que ele automaticamente está está aumentando o tamanho das tuplas e cuidando gerenciando para a gente de como ele está combinando as funções de summarize né então a parte de gerar o monóide é feita em paralelo e a parte de fazer o summarize é um encadeamento de funções né é que é basicamente também um fmap para gerar o resultado final então dessa forma agora eu tenho essa nova definição do avg né que é pure divisão aplicado a sum aplicado a length uma curiosidade aqui quando você tem pure alguma coisa e aplica você pode transformar isso sem perda nenhuma num fmap função fmap sum aplicative length que fica muito parecido com o que a gente tinha anteriormente com aqueles operadores né então dessa forma a gente tem um novo jeito de combinar diferentes folds para formar folds mais complexos sem perder né é sem perder poder computacional a gente faz as coisas tudo em paralelo numa única passagem na nossa lista ou na nossa estrutura de dados vamos vamos ver aqui Obrigado.